Pela primeira vez nós tivemos um treinamento de equipas em Portugal e ganhou uma equipa com um nome peculiar, mas podes dizer-nos pelo amor o nome? SLB, Sport Lisboa e FICA, FQP, não é preciso explicar, um, porque sou o único do FQP diante desta maioria. Eres capitão de equipa, quem é que fazia parte da FQP? Jorge Carvalho, Isabel Carvalho, Sofia e Miguel Carvalho. E como se vê, estão todos a sorrir, é muito divertido já este ano de novo. Muito divertido, foi muito divertido. Foi fantástico, foi diferente, é engraçadíssimo o facto de ser muito mais traçante quando é uma equipa, porque a pessoa sente-se muito mais responsabilizada pelo que faz. Só que há alguns movimentos que fariam da presa, mas tudo isto tornou-se muito mais divertido. E quem teve a responsabilidade de ganhar assim mais fichinhas, Miguel? Ou de alguém que assim mais... Não sei, mas foi muito importante o Fulino. Sim. Não, mas tudo bem, como é que foi... A BABL foi. E quem ganhou nos sítios iniciais hoje? Como é que conseguiu o operamento para o final depois? Eu penso que foi o Miguel que talvez tenha ganho mais fichinhas, mas efetivamente a experiência foi a maior parte do deputado. Mas nos sítios iniciais como é que vai ficar? Nos sítios iniciais, mais uma vez foi o Miguel que foi a primeira, ganhou os pontos essenciais para superarmos. Relativamente iniciativas estas. Eu acho fantástico, foi muito gira a participação. Muito parabéns ao espaço e até o próximo ano. Obrigado. Obrigado.